Você já ouviu falar em aula invertida? É um modelo que você antecipa o conteúdo antes mesmo de apresentar este conteúdo em sala de aula. Mas como fazer isso? São diversas maneiras que você pode antecipar o conteúdo, como e-books, aplicativos, filmes, vídeos e outras diversas ferramentas que estão disponíveis, sobretudo na internet. Provavelmente você já ouviu falar de vídeo-aulas. Você já pensou em utilizá-las como antecipação de conteúdo nas suas aulas invertidas? Pois é, as vídeo-aulas elas vêm se tornando cada vez mais populares entre os jovens. Afinal, elas conversam com o tempo de aprendizagem do jovem. Veja só, a vídeo-aula está disponível de maneira gratuita e o aluno, o jovem, pode acessar ela de qualquer dispositivo. E o melhor de tudo, ele acessa a qualquer momento do dia, podendo pausar, podendo retornar. As vídeo-aulas são muito eficientes no que elas se propõem a fazer, apresentar conceitos. Mas, você deve estar se perguntando como eu as utilizo em sala de aula, porque a vídeo-aula pela vídeo-aula é só a vídeo-aula, é só o conceito. Simples, vou dividir aqui em três etapas. Bom, primeira etapa, separe os vídeos que diz sobre o conteúdo que você está trabalhando em sala. Ou melhor, grave os seus vídeos, por que não? Afinal, a identificação do aluno e o professor pode ultrapassar os muros da escola. Então, a primeira etapa é esta. Segunda etapa, peça para que os alunos assistam a essa aula que você escolheu, a essa aula que você selecionou. Disponibilize ela em algumas plataformas, inclusive podem ser nas próprias redes sociais, o link da aula, o caminho da aula, enfim. Mas, importante, lembre-se de sempre propor, junto com a aula, uma lista de exercício, uma reflexão, uma provocação, algum elemento que faça um aluno estudar, de fato, aquela aula. Não apenas assistir. Terceiro passo. Na aula posterior, você vai discutir o que você propôs na aula. Você vai aprofundar o que foi proposto na aula. Você vai criar relações do que for a proposta na aula. Veja só, o aluno assistiu e provavelmente ele vai vir com um monte de dúvidas. Então, a antecipação do conteúdo por meio de videoaulas, elas se tornam extremamente eficientes quando bem trabalhadas, quando guiadas para um processo de ensino-aprendizagem. Importante! De maneira alguma, as videoaulas vão substituir o papel do professor em sala de aula. Mas elas, quando bem utilizadas, tornam-se uma ferramenta extremamente eficiente no processo de ensino-aprendizagem. Obrigado, pessoal! E até a próxima!